E aí E aí E aí e o esse mapa meu Deus esse vai para o meu favor nossa tem que pegar naipa nesse mapa não tem que pegar naipa nesse mapa não tem outra opção a nossa é de verdade e não tem outra opção a não ser pegar naipa nesse E aí o cara tá meio perdidão esse cara e eu vou descer mano E aí E aí enquanto vou para cima o cara tá ligado O cara tá ligado gente, não está bem perto O cara tá ligado O cara tá ligado E aí o cara tá ligado E aí O cara tá ligado Não tem muito perto Eu continuo entregando... 50-50 para aquele ponto Tem que ir para aquele prédio da frente E infelizmente Sim Ok, estou de volta Porra, não schneita, mano Inimigo Vai tentar sair ali Ele é aliado Caralho, muita gente subindo lá Caiu um Caiu outro Ahn Ahn A 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 Para suplementar eles com amostra, porque os mortais e mortais não tem amostra, então 3000 amostra para isso, por favor Todos eles estão empolgando comigo Liga Começando a tomar o ponto Estamos ganhando terreno O líder caiu Aonde, mano? Passa a ideia Claro Caiu, peguei O cara falou para seguir certas vezes, eu vou seguir certas vezes, mano Parece que aqui, onde ele marcou uma posição de bosta, para ser bem sincero, que a gente tem que atravessar dois campos abertos aqui, ó Ah, motorista, eu preciso que você desligue essa armadura lá, agora, e depois voltar para o 50-50 Sim Sim Ok, a gente está captando Ok, captando Onde? Eu não vi ele No hill, no top do hill Ok, eu vou tentar cober É quase certo, se eu levantar aqui eu tomo um headshot Vai ter que ficar abaixadinho A metralhadora cantando aí, mano, não é do nosso time não essa porra Tem uma metralhadora cantando aqui que não é do nosso time, velho Ok, Lottie driver, você pode chegar a esse ponto aqui? O meu diamante, mano Só se estarei lá por um minuto Olha que tinha uma metralhadora aqui, mano, nossa Ah, na verdade, Lottie driver, você pode chegar ao meu movimento? Todos, vamos lá, vamos chegar ao meu movimento Aqui, capturamos o ponto Vou avançar agora Onde a gente vai agora? É lá dentro da cidade Por aí Lottie driver, se você puder chegar a esse lado ali, seria ótimo Não vi da onde, só vi que bateu aqui Não vi da onde, só vi que bateu aqui Com certeza foi uma posição alta É lá dentro Não, foi ali Não foi, dali Não foi, foi dá ali Não foi, foi, de trás Não foi da frente, ali ó Deitou. Mais um. Mais ali. Cadê esse outro que correu? Teve um outro que correu atrás da casa ali. Ele morreu, será? Teve mais um que correu ali atrás. Ali é aliado. Os caras que ficaram pra trás tentando avançar agora pelas costas. Caiu. Estava na hora já também, né, mano? Estava na hora já também, né, mano? E aí E aí um ali caiu é muito bom que eu tô no covo da palmeira é um cara lá em cima é é é e aí e aí e aí a gente perdeu uma casa com 4550 para pegar metade dos chiques cara quase mas foi bom de uma balinha boa de uma balinha boa fala vocês é bom oi 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 Doze Q, mané. Doze Q.